Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco do Brasil Visa Infinity. Será que vale a pena esse cartão? Será que o BB Ourocard Varejo e o BB Visa Infinity Estilo vale a pena? É sobre esse assunto. E iremos tratar aqui no canal hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo que eu falei para vocês que tem no grupo Iniciante Pleno, você tem no grupo Amo Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional uma campanha para o clube Amo Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante Imersão de Passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo. É só clicar no QR Code aqui e vem para o nosso grupo. Bem, vamos começar pelo Banco do Brasil Ourocard Varejo. O cliente exclusivo, o cliente varejo, tem o mesmo cartão, tem os mesmos benefícios. Então, vamos começar por ele. Depois a gente sobe um degrau aí para o estilo, tá beleza? Bem, o Banco do Brasil lançou aí uma operação no cartão que você pode escolher cashback, pontos ou até mesmo fazer investimentos com o cartão do bebê. Ou seja, quando você gasta com o cartão, você pode transformar os valores em cashback, investimentos ou ainda em pontos na Livelo, tá certo? E como que funciona isso, Leandro? Funciona assim. Conforme você vai usando o cartão e pagando a sua fatura em dia, você vai recebendo, então, o valor em pontos. Esses pontos podem ser transformados em cashback ou em investimentos. Além disso, caso você escolha manter os pontos, os pontos podem ser acumulados no programa de relacionamento do bebê, que é, no caso, o Livelo, tá certo? Caso você não seja correntista do Banco do Brasil, mas tem o cartão Visa Infinity, você pode acumular pontos no programa de fidelidade ou ainda pela DOTS, tá? Trocar os pontos pela DOTS ou pela Livelo, caso você queira, tá bom? No caso, se você for correntista, você pode escolher a opção de cashback, investimento ou ponto. Você vai na opção de pontos, programa de fidelidade, programa de fidelidade e vai clicando na tela e seguir passo a passo conforme a tela manda pra você. E assim você escolhe qual que você quer, tá bom? A cada um dólar gasto, você ganha dois pontos no cartão. E aí você pode fazer o que você quiser com esses pontos, como eu já expliquei pra vocês. Leandro, mas se eu escolher investimento, qual é o valor desse investimento? É 1% de investimento direto num fundo de investimentos do Banco do Brasil específico pra essa operação, tá certo? E se for cashback, é 1% de cashback de retorno pra você ou dois pontos a cada dólar gasto, Livelo. O cartão tem sala VIP, Leandro? Tem. Tem dois acessos no Dragon Pass, no Visa Airport Company, pra você portador do cartão do bebê. E você pode levar convidados, se quiser, juntamente com você, nesses dois acessos que você tem. Então, se você tem dois acessos, pode levar você e mais uma pessoa, porém acaba seus acessos do ano com o cartão do Banco do Brasil, Ourocard, né? Bem, Leandro, e anuidade tem? Tem também e tem como isentar, tá? Anuidade é R$ 996,00 em 12 parcelas de R$ 83,00. Você pode solicitar até 6 cartões adicionais com 50% de desconto da anuidade. Bem, e como que eu isento a anuidade desse cartão? Se você gastar valores iguais ou superiores a R$ 15 mil por mês, você isenta a anuidade do titular e 12 adicionais. Ou, se você investir R$ 250 mil no Banco do Brasil, você também isenta a anuidade do cartão. Agora, veja como que você consegue um desconto de 90% na segunda bandeira. Veja, desconto na anuidade da segunda bandeira. Segunda bandeira com até 90% de desconto na anuidade. Basta ter o seu cartão de crédito Ourocard Visa Infinity Ativo para manter esse benefício. 90% de desconto na anuidade do cartão de crédito Ourocard Elu Nankin. 80% de desconto na anuidade do cartão de crédito Ourocard e Mastercard Black. Ou seja, eles batem forte para você escolher o Elu Nankin e você terá 90% de desconto na segunda bandeira. E se for a bandeira Mastercard Black, 80%. Bem, esses são os principais benefícios que o cartão tem. A validade dos pontos do cartão do Banco do Brasil é 48 meses. Então, esse é o tempo que você tem para juntar pontos no Ourocard do BB Visa Infinity Ativo. Bem, agora vamos ver o Banco do Brasil estilo se tem alguma mudança do que é o cartão do varejo. Vamos lá. Da mesma pegada que eu expliquei do Ourocard varejo, no Banco do Brasil é a mesma coisa o estilo. Você pode escolher entre pontos, cashback ou investimentos. Então, conforme você vai usando o cartão, você vai ter a opção depois na hora de transferir os pontos para cashback. Você vai escolher cashback, que é 1%, investimentos 1% ou pontos, que é 2 pontos por cada dólar gasto. Validade dos pontos, 48 meses também. Sala VIP, da mesma pegada que tem o varejo, 2 acessos por ano junto à sala VIP Dragon Pass para portadores do cartão Visa Infinity, incluindo os adicionais. Anuidade do BB Ourocard estilo. 996 em 12 parcelas de R$83,00. Então, até então, não tem nenhuma diferença de um para o outro, correto? Adicionais, eu posso contratar até 6 cartões adicionais com 50% de desconto. Agora, aqui tem essa pequena diferença do que é o varejo para o estilo. No estilo, você gasta R$10.000 por mês isenta a anuidade do cartão Visa Infinity. Ou, se você investir R$250.000, você isenta a anuidade do titular e dos adicionais. Gastou R$10.000 por mês, isenta a anuidade do titular e adicionais. Investiu R$250.000, isenta a anuidade de todos também. Ou seja, do varejo para o estilo, a diferença é que o varejo gasta R$15.000 por mês, isenta 100%. No caso, o estilo, gasta R$10.000, isenta 100%. Desconto na segunda bandeira, até 90% de desconto na anuidade. Basta ter o seu cartão de crédito Ourocard Estilo Visa Infinity ativo para manter esse benefício. 90% de desconto na anuidade do cartão de crédito Ourocard Estilo El Nankin. 80% de desconto na anuidade do cartão de crédito Ourocard Estilo Mastercard Black. Ou seja, a única diferença do cartão Ourocard Estilo para o varejo é apenas o gasto mensal. Vale a pena investir energias no estilo simplesmente para gastar R$10.000 e não pagar a anuidade? Olha, se você tem R$250.000, você investe no Banco do Brasil, logicamente que o estilo é melhor do que, no caso, o varejo. Não tem a dúvida, o atendimento é melhor, agências têm personalizadas, né? Agora, se você falar de ter o cartão e você vai gastar, por exemplo, R$5.000 por mês, R$6.000 por mês no cartão, vale a pena ficar com o varejo mesmo que gasta energias para o teu estilo. Então, você observa que a diferença é mínima para o cartão. Ou seja, é somente mesmo na tese do gasto de isenção. Porque outros benefícios são totalmente tudo igual. Sala VIP, a quantidade de sala VIP, anuidade, adicionais, benefícios do Vizinfint são tudo igual. Ou seja, não muda praticamente nada ser estilo ou ser varejo para ter o cartão Vizinfint. Agora, para ser correntista BB, estilo e varejo, logicamente que o estilo é muito melhor. Então, está aí para vocês uma análise dos dois cartões. Lembrando que o spread dos dois, das duas versões, varejo e estilo, é 4% o spread e o IOF 2024 é 4,38%. Lembrando que o BB está com o IOF reduzido para todos os seus cartões, né? Então, no caso, esses cartões que eu acabei de citar, o IOF é de 1,1%. Então, só para deixar claro para vocês, o IOF comum do cartão de crédito é 4,38%. O BB reduziu para 1,1%. O spread do cartão é 4%, ou seja, 5,1% que você vai gastar fora do Brasil, tendo o cartão do Banco do Brasil. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para um abraço, então. Anderson Rodrigues, um grande abraço. Lipe Vieira, um grande abraço. Joca Vieira, um grande abraço. E Kleber Santos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Um beijo. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma